A Escola Superior de Ciências da Saúde foi criada em 2001 e já formou 1.102 médicos. Desde 2009, quando foi lançado o curso de enfermagem, 323 profissionais foram graduados nesta área. O reconhecimento da qualificação da escola é nacional e internacional pelo seu método inovador de ensino. Não se resume ao plano teórico, mas também é prático desde o primeiro ano. Sua visão não é hospitalocêntrica, que trata de doenças já instaladas, mas no atendimento e na prevenção primária. Este formato de ensino somente foi possível graças a profissionais que atendem a comunidade e, por isso, conhece as suas necessidades. A ESC adotou, desde 2009, o sistema de cotas, sendo que 40% de suas vagas são destinadas a estudantes do ensino público do Distrito Federal. E, desde o ano passado, também implantou um processo seletivo aberto para os alunos das escolas públicas de todo o país. Em 2001, Frejá pôde realizar o sonho de criar a FEPEX, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, UDF. Uma proposta de metodologia inovadora, onde enfrentou críticas e resistências. Uma faculdade totalmente gratuita, onde, no primeiro ano de curso, os alunos são inseridos na rede hospitalar com aulas práticas, envolvendo docentes e estudantes com as equipes hospitalares, bem como com o paciente e a comunidade em geral. Nesses 20 anos, a formação de excelência permitiu que o curso de medicina obtivesse nota 4 no ENAD em 2019 e conceito máximo 5 em 2007, 2010 e 2013, a mais bem colocada escola de medicina do UDF. O curso de enfermagem mantém nota máxima desde 2013, primeira edição do ENAD. Hoje, com 864 estudantes matriculados, 3 programas de mestrado, um programa de doutorado institucional, em parceria com a UNB, coordenando todos os programas de residência médica e multiprofissional, que estão hoje inseridos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e com mais de 1.700 residentes que atuam diretamente na assistência à população do Distrito Federal, a ESCIS ainda acha pouco e se debruça em cursos de especialização, extensão, pesquisas de saúde aplicadas a SES, DF e, consequentemente, a SUS. A ESCIS é um símbolo de luta pela educação superior pública, gratuita e de qualidade, com estímulo à produção científica, concretizada pela publicação de livros coletivamente elaborados por docentes e discentes, até premiações internacionais pela elaboração de contribuições à prática de enfermagem, como exemplo. Com o movimento estudantil consolidado, aguerrido e assertivo, que se insere e constrói espaços de formação política, que atua em mobilizações contra o desmonte do SUS e contra uma política genocida, sempre a favor da saúde de todos os povos. O professor mais antigo e um dos fundadores da ESCIS falou em nome de todos os docentes. Ele leu um texto do médico Cláudio Viegas, ex-presidente da Associação dos Professores da ESCIS, que, entre outros detalhes, explicou como a faculdade quebrou uma antiga tradição de aprendizagem. A origem do método vinha de estudos em Mastres, na Holanda, e McMaster, no Canadá, ainda nos anos 70. Expandiu-se por vários países, como nos Estados Unidos, no continente africano e latino-americano. Sua extensão brasileira teve eco na Faculdade de Medicina de Marília e na Universidade Estadual de Londrina. Brasília seguiria passos parecidos, tendo as duas escolas como mentoras, com a convocação de mais de 100 profissionais com curso superior para exercer a docência proveniente dos quadros da própria Secretaria de Estado da Saúde e que possuíssem cursos de pós-graduação em estrito senso ou lato senso. A instituição pública cedia metade da carga horária de seus profissionais para a nova escola de medicina. E, em troca, esses mesmos profissionais traziam os estudantes para dentro dos complexos hospitalários e unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. A ESCIS não só deu certo, a ESCIS continua dando certo, apesar dos percalços.